Um desenvolvedor de um estúdio indie quebrou as outras desenvolvedoras todas. Isso tudo em uma live, com um argumento que vocês vão entender assim que eu explicar. Mas antes da gente entrar no assunto do vídeo mesmo, quero pedir pra vocês deixarem aquele like se possível. Ajuda bastante o canal, se inscreve aí também se não for inscrito e ativa o sininho pra você não perder nada mais. Também quero pedir desculpas pra vocês porque eu tô falando do jeito meio esquisito, acordei com o nariz completamente entupido hoje. Mora em Curitiba, mano. Tava 34 graus esses dias e agora tá 15. Aí não tem corpo que aguenta. Mas é o seguinte, hoje a gente vai falar de um assunto breve aqui, mas que é de uma importância enorme pra gente. Que é consumidor, que é fã de videogame no Brasil. A gente vai falar de pirataria. Quem conhece os vídeos de Zelda aqui do canal sabe que a gente é completamente contra a pirataria aqui nesse canal. Não, mas vamos falar de uma maneira mais séria hoje. Sobre o meu posicionamento real sobre pirataria. Eu jamais teria coragem de abominar uma prática dessa. Porque se não fosse a mesma prática, eu jamais teria conhecido sequer videogame do jeito que eu conheço hoje. Já sou mais velho, eu joguei lá desde a época do Atari, Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive, Playstation, Playstation 2, etc. Fui passando de geração em geração de tudo que a gente ouve falar aí de videogame. Não que eu tenha jogado de tudo. Eu tive pouco acesso, mas eu tive acesso desde criança. Porém, falando assim, mas numa época onde eu tava um pouco mais velho e consegui entender melhor do que tava acontecendo. Ali na época do Playstation 1, eu, de toda a minha experiência com o Playstation 1 em casa, em locadora de videogame, etc. Eu devo ter visto, assim, uns três jogos originais. O resto era tudo pirata. Eu lembro que na época, um jogo original de Playstation 1, que vinha naquele disco preto, que todo mundo falava, esse disco não risca, ele nunca estraga. É claro que estragava. Era mais bonito e um pouco mais resistente só. Mas ele custava cerca de 60 a 80 reais. Bate a mania tão caro, Everton. Não seria se fosse o preço de hoje em dia. Mas naquela época, o salário mínimo não chegava a 200. 80 reais na época era quase metade do salário de um trabalhador. Então é óbvio que as pessoas não compravam tudo que eu joguei na minha vida, Play 1, Play 2, era tudo pirataria. A coisa só foi começar a mudar depois do Playstation 3, que foi um console que, junto com o Xbox 360, que é a pirataria, ainda era muito forte. Mas foram consoles que começaram a introduzir recursos online. Foram começar a introduzir recursos que você só tinha acesso direito, facilitado principalmente, se você tivesse o jogo original. Então, principalmente quando a gente chegou no Playstation 4, nem a galera que destravava os consoles e tal pra funcionar, justamente pelo console funcionar muito mais conectado na internet o tempo todo, dependendo de atualizações de firmware e etc. Ficou muito mais difícil de a pirataria ser acessível ali. E, ao mesmo tempo, a motivação pra fazer a pirataria ir diminuindo. Porque quanto mais você tinha de recursos que exigiam, tipo, multiplayer online, competitivo online, conquistas, etc. Tudo que dependia da funcionalidade atualizada no console, mais isso ficava difícil de fazer e menos as pessoas se sentiam incentivadas. Hoje em dia, se você for comparar com a época do Play 2 lá, a pirataria é quase nula, né? Você vê muito no PC, você vê muito em outros âmbitos, como em cinema, como na música, etc. E todos esses recursos de pirataria foram diminuindo com o tempo. Mas por que que eles foram diminuindo no geral? Não é exatamente o que aconteceu no Playstation 4 que eu acabei de falar. O que aconteceu com recursos como baixar filme, baixar MP3... Isso foi ficando mais difícil de acontecer, porque cada vez ficou sendo mais fácil você ter os originais. Na minha adolescência, se eu quisesse ter o CD que eu gostava de uma banda, eu tinha que primeiro encontrar ele em algum lugar. E depois gastar, sei lá, 30, 35 reais num CD. Sendo que o meu salário, naquela época, eu trabalhava meio período e era 206 reais. Então, se eu quisesse um CD, eu tinha que gastar 30 reais. Ou eu podia baixar os MP3 online. E sim, eu ainda comprava alguns CDs. Mas quando você quer ter acesso a grande quantidade de conteúdo, isso fica completamente inviável. Entretenimento não devia ser tão caro assim, porque mesmo que muita gente ache que é besteira e não é necessário, sim. É uma parte importante da vida humana. Do mesmo jeito que pagar pra ir no cinema, ainda é caro hoje em dia, mas já foi ainda mais. Mas hoje a gente pode assinar um serviço de streaming e assistir tudo com um preço muito mais acessível. Então, o incentivo pra você fazer a pirataria, pra você usar da pirataria, ele vai ficando cada vez menor. Porque você tá sendo mais incentivado pelo acesso a ter o original. Até pouquíssimo tempo eu usava até o Spotify pirata no meu celular. E hoje eu já não uso mais, porque tá me custando 10 reais em conjunto com a minha namorada pra gente dividir a conta. Cada um tem o seu usuário. Eu uso o negócio sem precisar do recurso da pirataria. E esses 10 reais é um valor que não vai me fazer falta, saco? E onde que eu quero chegar com tudo isso? Há alguns dias atrás, um estúdio minúsculo indie chamado Pirate Software. E quando eu falo minúsculo, eu tô falando isso aqui, ó. Vocês tão vendo na tela? É toda a equipe deles. São três brothers. Eles que tão sempre fazendo lives de atualização do jogo que eles tão pra lançar, que se chama Heartbound. Fez uma live aí comentando algumas coisas e ele entrou no assunto sobre pirataria em uma dessas lives. E por um acaso, ele usou o Brasil como exemplo, porque ele praticou uma parada impressionante. Vocês vão ver. Eu vou pôr o shorts aqui pra vocês verem. Pirataria é geralmente um problema de economia. Você não pode pagar um jogo que você pirata, ou você não pode comprar o jogo porque você não tem acesso a ele. Então vamos pegar o Brasil, por exemplo. Brasileiros no meu chat se levantaram. Eu amo vocês. O Brasil tem um problema muito grande com pirataria. Mas não é porque eles são loucos. O Brasil tem um problema com pirataria porque econômicamente não faz sentido comprar jogos no Brasil. Vocês viram o que ele falou ali? Não faz sentido você comprar jogos no Brasil porque não faz mesmo. Você gastar 300 reais, que é quase um terço do salário mínimo, pra comprar um joguinho não faz sentido. Sendo que lá fora os caras pagam 50, 70 dólares no máximo. Só que o salário do cara é tipo 1.800 dólares no mínimo. E eu tô falando aí do salário de um garçom atendente de fast food, meu irmão. Então do mesmo jeito que o Spotify não custa eu pagar 10zão aqui, pra ele, você acha que vai gastar 50, 70 reais num jogo, num mês? Olha lá, ele falou do jeito... Ele vai explicar o jeito que ele... O que ele fez pra resolver esse problema. Que a galera no Brasil gostou muito da demo do jogo, né? Então, ó, ele diminuiu 60% do valor do jogo dele no Brasil. Agora ele tá 20 reais. O jogo custa 10 dólares. Ele é 9,99 em dólares americano. Agora no Brasil ele diminuiu 60% do valor. E ele passou a custar 4,07 dólares, ou seja, 20 reais no Brasil. Ele literalmente localizou o preço do jogo dele pra fazer sentido pro público brasileiro. E o que aconteceu? Ele nunca vai mudar, ele disse. E também traduzindo, né? Ele falou, ó, fazendo isso ser comprável pro público brasileiro e também localizando ele em português no Brasil. Ele, cara, é isso que é absurdo. O jogo se tornou 25% da porcentagem de lucros do estúdio deles. Então, assim, um jogo que tinha um potencial imenso de simplesmente não vender porque seria caro, porque um jogo simples como o Heartbound custar 60, 70 reais aqui quando você converte o preço em dólares mais os impostos, pra muita gente não vai fazer sentido gastar tudo isso. Só que gastar 20% pra jogar já é uma coisa muito melhor. Então, pelo fato dele ter feito o jogo dele ser acessível no Brasil, ele ganhou muito mais em quantidade multiplicando tanto as vendas deles que o público do Brasil. Se tornou 25% do lucro deles. Não é 25% das vendas, 25% do lucro. Eu digo isso porque 25% das vendas é referente a número. E a gente não tá falando de quantidade. A gente tá falando que ele diminuiu mais da metade do preço do jogo no Brasil e ele aumentou muito o lucro dele mesmo assim. Provando que o jogo não precisa ser caro pra vender muito. Se ele for acessível, muito mais gente vai comprar. E o que esse cara fez aqui podia ser seguido por muito mais empresas desenvolvedoras, muito maiores, que têm, inclusive, muito mais recurso pra que eles possam arriscar uma estratégia dessa. Mas não. Esse cara aqui, simplesmente por pensar de maneira inteligente, ele fez uma parada que aumentou os lucros dele e melhorou a acessibilidade pro público no Brasil. Tanto que, ó, essa é a página do jogo. Ele tem uma demo jogável pra quem se interessa também. Esse aqui é o jogo, é o trailer dele e tudo mais. E ele tá, R$20. O que eu vou fazer é comprar esse jogo agora. Então vamos adicionar no carrinho. Vou comprar pra minha conta. E a Pix aqui tá ótimo. Vamos ler o QR Code aqui. Caraca, leu rápido, hein? Pronto, Pix enviado. Já tá aí. Pronto, tá comprado já. Tá na minha conta. Show. Vou jogar? Eu possivelmente nem jogue. Mas eu sinto que eu devo apoiar uma atitude dessa com esse desenvolvedor do que ele acabou de fazer. E eu aconselho quem puder também dar esse apoio. Faça isso. Porque assim, R$20 poderia ser algo que eu vá comer amanhã? Poderia, mas eu não vou morrer de fome. E esse tipo de coisa é justamente o que a gente tem que fazer pra um dia, quem sabe, quando esse tipo de atitude se tornar evidente pra grandes empresas, quem sabe alguma coisa mude. Isso e não comprar coisa ridícula por preço ridículo. Esse monte de jogo caro que não funciona, mal otimizado, mal desenvolvido, vendido só pra encher o bolso de gente rica. Nós como consumidores, principalmente a gente aqui do Brasil, essa é a única maneira que a gente tem. A única maneira que a gente tem de mostrar o que funciona, o que não funciona. Mostrar pras empresas o indicativo de pra qual caminho o mercado tem que andar. E quando a gente ignora a negligência dessas empresas e compra os jogos caros deles e rejeita um jogo desse, de um desenvolvedor que tá tendo uma atitude impressionantemente benéfica pra todo mundo, a gente mostra justamente o contrário do que a gente quer. Quem sabe com esse tipo de coisa acontecendo com mais frequência, um dia as empresas não notem que localizar o preço dos jogos é uma coisa necessária e extremamente saudável pra todo mundo. Não é porque eles estão vendendo o jogo mais barato aqui que eles vão vender menos, pelo contrário. E isso daqui prova, eu não acabei de comprar um jogo que eu não tenho o menor interesse de jogar? Mas é isso, comenta pra mim aí o que você achou disso. Eu achei a atitude do dev louvável, muito legal, muito saudável. E eu apoio essa ideia de verdade. Comenta aí o que você acha e quando você for comentar, não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não perder as novidades. A gente se vê por aí, se vê em uma live num próximo vídeo, tá bom? Um abraço, tamo junto, é nóis. Tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri